Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 12 de janeiro e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Como já é tradição, vamos debater os assuntos que movimentam o setor portuário. Para a Agenda do Porto de hoje, o Bom Dia Baixada recebe a delegada Marta Virgini, chefe da Delegacia de Atendimento ao Turista no Porto de Santos. Doutora Marta, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Sempre muito bom, agora iniciando 2018. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a participação. E também a consultora portuária Germaine Robson. Germaine, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, feliz ano novo. Bom mesmo para vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui discutindo, ainda mais com pessoas de nível. Olha, se coloque nesse nível porque eu digo toda vez, que toda sexta-feira, que é um aprendizado para mim. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13-988-77-9496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Doutora Marta, como tem sido o trabalho da delegacia nessa temporada? Olha, tem sido cheio, movimentado, mas por incrível que pareça, a razão não são crimes. Estamos num ambiente realmente seguro. Eu tenho muito pouco, quase nada de registro de ocorrência criminal nessa temporada. Quando tem, é turista tentando embarcar com o interpessente. Então, mas é realmente... Ainda insiste? Ainda há essa insistência de tentativa de embarcar com droga, gente? Pois é, o pessoal não consegue se divertir naturalmente e utiliza de subterfúgios, enfim. Então, quando tem o registro criminal, é em relação a isso. Mas os outros crimes, crime patrimonial, como o furto, não tem registro, não tem registro. Sim, problema de documento, que a gente vai conversar no transcorrer do programa, que hoje tem um volume bem grande. Então, o problema é documental, não mais criminal. Então, isso é muito bom. Tem mudado, então, ao longo dos anos? Está mudando, está... Apesar de pessoas que ainda insistem em entrar com o interpessente, essa diminuição de registros criminais mostra um outro perfil, mostra um outro momento. É, o nosso terminal sempre foi um ambiente seguro. Eu estou lá há cinco anos, nessa segunda vez que eu volto, volto como titular, já estou lá há cinco anos, e nós nunca tivemos um número expressivo de ocorrências criminais. Na verdade, são muitos órgãos atuando lá, tem a nossa Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Portuária, a Polícia Federal, a Receita Federal, então, são muitos agentes fiscais, fiscalizando. Então, isso, claro, que diminui a possibilidade de ocorrência de crimes. Então, já é um ambiente seguro. Mas, nessa temporada, em especial, parece que está mais seguro e que continue assim, com certeza. E é uma temporada onde alguns navios já vieram com maior capacidade de passageiros, né? Então, quer dizer, a gente tem mais pessoas circulando pelo Concais. Sim, a cada embarque e desembarque, são milhares de pessoas que transitam pelo terminal, pela área do porto, em especial. Então, é verdade. E essa temporada, nós já estamos com dois navios a mais da temporada anterior. Então, isso naturalmente traz um fluxo maior de turista. E estamos, sim, num ambiente seguro. Para quem está em casa entender e quem ainda não sabe, o que faz a Deatur? A Deatur, a delegacia, ela foi criada justamente para dar assessoria principal ao turista. Porque Santos é uma região, na sua essência turística, durante o ano todo e, principalmente, aumenta muito na temporada de navios. Então, ela foi criada com duas atribuições. Dar esse suporte ao turista e também apurar os crimes da esfera estadual que aconteçam no porto. E aí, Porto, Margem Santos, Margem Guarajá e um pedacinho de Cubatão. Então, a delegacia, todos os crimes que acontecerem no porto, dentro do porto... Na área esfera estadual. Na esfera estadual, vem para a nossa unidade. Então, nós temos uma atribuição concorrente com a Polícia Federal. Mas muito bem discriminar quem faz o quê, quem apura o quê. Então, todos os crimes da justiça estadual. Não é que depois irá para a justiça estadual, a apuração é da minha delegacia. Germane, como a gente falou, nessa temporada, navios de passageiros já vêm com maior capacidade, já vêm maiores. Aliás, a própria praticagem já emitiu um alerta sobre a necessidade do Porto de Santos se adequar para receber navios maiores, e aí eu falo de cargueiros, que vão chegar aí aos seus 366 metros. Como fazer isso, Germane? Na verdade, você tem que ter adequação. Primeiro, é assim, isso é uma tendência mundial, é uma questão de economia de escala. Quanto maior a embarcação, maior a rentabilidade você tem. Mundialmente, a gente fala sobre portos concentradores de carga, onde a gente faz distribuição. Então, a tendência é ter navios maiores chegando com a carga, e a partir de Santos distribuindo pelo resto do Brasil, através de cabotagem, a questão de carga. Então, essa é uma tendência e Santos tem que se adequar. A gente já falou o ano passado inteirinho, um dos grandes problemas é a questão da dragagem, porque se a gente não tiver calado, essas embarcações não entram. Esses navios vão entrar. Então, assim, existe um esforço muito grande para, de fato, efetivar o novo modelo de dragagem, tem que ser efetivado. E a questão da praticagem, propriamente dito, que também tem que estar melhor preparada para lidar com essas embarcações maiores. Então, as embarcações maiores, elas exigem uma, digamos, uma reação mais rápida, são navios como um automóvel muito pesado, que demora, assim, você demora mais para ter uma reação, então você tem que antecipar as manobras, para isso tem que ter o expertise para poder fazer. Porque senão o estrago é grande, né? Ah, se não, nossa. E a gente vê alguns, graças a Deus, no Porto de Santos, não, mas a gente vê alguns grandes estragos. Então, assim, tem que ter esse expertise, Santos tem que se adequar, é uma tendência, então não tem como fugir. Ou então o Santos fica fora e começa a ser eleito a algum outro porto, como sendo um porto concentrador, um porto de maior movimento, que tenha essa característica. Você acredita que o Porto de Santos corra o risco de perder essas cargas? Veja, se não houver uma determinação muito forte em efetivamente preparar Santos para isso, a tendência é que se perca mesmo, que isso migre para outro porto. No cenário de hoje ele não tem condição? É, no cenário de hoje não. Não? Não, no cenário de hoje não. Então é assim, tanto que os terminais estão brigando muito, porque a própria rentabilidade dos terminais depende do tipo de embarcação que chega. Claro, claro. Então eles estão brigando muito pela questão da dragagem, porque isso daí possibilita a vinda de maiores navios e, obviamente, maior movimento para todo o porto. Dragagem, né? Eu não queria falar nesse programa de dragagem, mas não tem como não falar de dragagem. Eu acho que todo programa eu falo de dragagem. Para a gente ter navios maiores, o principal problema a ser resolvido é a dragagem. O grupo de estudos está concentrado numa decisão. Havia uma grande expectativa de que 2018 já começasse diferente. O tempo está passando e está passando muito rápido, daqui a pouco a gente está em fevereiro. E como disse um amigo meu, daqui a pouco é carnaval, depois de carnaval tem Copa do Mundo, Copa do Mundo é eleição, eleição acabou o ano. Você acredita que 2018 saia um modelo novo ou a gente vai continuar ao longo do ano discutindo problemas da dragagem? Então, é isso que eu estou falando. Se o pessoal não tiver efetivamente um pulso firme em realizar isso, o Santos vai acabar perdendo essas cargas. E essa é uma tendência. Então, é assim, eu acho que... E a gente já falou o ano passado inteiro que foi uma vergonha. Realmente foi uma vergonha. Então, é assim, a gente fala muito e não é possível que se demorem tanto as decisões, para que a gente consiga colocar o modelo para frente. Está tudo aí, iniciativa privada está pedindo, pelo amor de Deus, e é ela que vai dar a contraparte nesse processo todo. Então, assim, tem todo mundo a favor, só não sai do papel. Então, eu acho que tem que ter um pulso firme nisso. Só não resolve como equacionar o déficit da CODESP, que usou o dinheiro para outros fins e não para a dragagem. Eu acho que esse é o grande cerne da questão, né? Então, mas não adianta olhar para trás. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Com certeza, com certeza. E quando a iniciativa privada está aí e quer bancar, ela não quer nem olhar esse problema todo. Ela quer resolver. Ela quer resolver e ela quer fazer acontecer. Doutora Mata, voltando um pouquinho ao embarque de passageiros, transporte de passageiros. A senhora disse que os maiores problemas desta temporada são os documentos. O que o turista não pode esquecer quando vai para uma viagem de navio? Olha, eu sempre falo quando me perguntam isso porque é real. E nesse final de semana, eu estava lá sábado e domingo e percebi. O turista traz a roupa da noite do comandante, as mulheres um monte de pares de sapatos. Mas esquecem o principal, que é o documento. O que acontece? Quando a gente viaja para o exterior, alguém imagina viajar para os Estados Unidos, por exemplo, com habilitação? Não. Não. Todo mundo sabe que tem que levar o passaporte. Passaporte. É ou não é? Pois é, mas quando vai para o navio, as pessoas acreditam que o documento a funcional, a habilitação, qualquer outro tipo de documento, serviria. Não, não serve. É uma viagem para o exterior. Então, a regra é passaporte. Mas como os destinos daqui saem de Santos, Argentina e Uruguai, estão no Mercosul, então aceita-se em substituto ao passaporte o RG, documento de identidade com validade de até 10 anos. E tem gente que não leva o RG? Não leva. Esquece os dois? Esquece os dois. Eu estou com habilitação. Eu estou com a minha carteira de advogado, com a minha carteira de funcional militar. Não adianta. É critério de imigração. Mas com a minha habilitação, eu posso dirigir, eu posso andar no país todo. Sim, no Brasil. Mas para entrar num país estrangeiro, é passaporte. Por ser Mercosul, aceita-se também o RG e com validade de 10 anos. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa, como nós estamos acostumados, como documento de identificação nacional, a habilitação, o RG está com foto de criança. Então, pessoas adultas, com 40, 50 anos, com RG de quando tinha 10. Não entra, não embarca. Então, infelizmente... Perde a viagem. Perde a viagem, porque você não tem a documentação, a companhia não vai deixar entrar, porque a imigração do país estrangeiro, quando for verificar nome de passageiro e documento, vai ver que está faltando, vai autuar, vai multar. E não tem razão de ser, arcar com essa multa. Então, não embarca, não entra. As agências de turismo deveriam fazer uma campanha reforçando isso, né, doutora? Olha, já melhorou bastante, vou ser bem sincera. No começo, eles vinham totalmente desavisados, mas o que a gente percebe hoje? Hoje, a pessoa fala, eu esqueci, eu perdi, eu peguei errado. Hoje, a gente não vê tanto o argumento do turista, tipo, eu não sabia de jeito nenhum. Então, eu acredito isso justamente a esse trabalho que a gente fez muito forte com as operadoras e as operadoras junto à ponta, né? A quem, de fato, vende. Mas, mesmo assim, a pessoa esquece, perde, ou foi furtada pelo caminho. Enfim, é, ai, peguei, peguei errado. Nesse sábado, a senhora pegou as duas habilitações, a atual e a outra, a antiga, achando que estava pegando o RG, sabe essas coisas? Um pouquinho mais de atenção, né? Mas, criança, pais de crianças pequenas normalmente andam com a certidão de nascimento, só que certidão de nascimento não tem foto, não vale também. Então, quando a criança é pequena, mas é bebê, ok, mas é possível tirar o RG de um bebê, de uma criança de meses? Até CPF hoje é possível já tirar. É verdade, é verdade. Então, tem que estar muito atento a isso, porque sem esse documento de identificação, ah, não trouxe o RG, mas trouxe o passaporte válido, ok, embarca. Mas as pessoas não têm o costume de trazer passaporte para o Porto, não sei porquê, porque, ah, mas é Santos. Sim, é Santos. Mas você está saindo de Santos para entrar no outro país, né? Então, vamos seguir as regras do outro país, né? Do que exige. É, acho que quando você vai para Guarulhos, vai pegar o avião, até lembra, mas, ah, vou pegar um navio aqui em Santos, é aqui em perto, não tem nada a ver, mas não embarca. Então, são famílias perdendo viagens, dinheiro, né? Expectativas, sonhos, então é muito comum os passageiros irem embora chorando, literalmente, né? E você não pode fazer nada, né? Em alguns casos a gente consegue ajudar e a gente vai falar, né? Ou quando a gente consegue fazer uma segunda via, mas se a pessoa é de outro estado, por exemplo, não tem o que fazer. E aí, vai embora chorando mesmo, ou então vai ter um gasto a mais. Qual é a sugestão que a gente oferece? Vai para a sua cidade... Ah, o Poupa Tempo. Não. Não, aqui não pode, né? Volta para a sua cidade, faz o teu documento... Porque se ele é de outro estado, o Poupa Tempo daqui não vai resolver. Exatamente, é verdade. Então, volta para a sua cidade, pega o documento e aí um avião para o próximo porto. Mas isso tudo tem ônus, tem dinheiro e aí algumas pessoas não têm condição e aí perdem a viagem. Quem tem condição, compra a passagem de avião e encontra no próximo porto. O que é bastante importante deixar claro é que companhia nenhuma arca com esse custo, né? Não, não arca... Quando você deixa de embarcar por falta de documento, você perde a tua viagem. Perde. Não adianta, ah, eu vou processar a companhia, mas está escrito no voucher a documentação. E hoje está escrito no voucher mesmo quais são os documentos exigidos. Então, quem deu causa a perder a viagem foi o turista. A companhia não tem como arcar, não tem razão de arcar. Germani, voltando a falar um pouquinho dos navios maiores, mas de carga. Você acha que é possível alargar o canal de navegação sem prejudicar o meio ambiente, visto que a gente tem aí uma discussão no Ministério Público Federal, em virtude de esse processo estar diretamente ligado à erosão na ponta da praia? É, na medida... Veja bem, o meio ambiente tem um equilíbrio. Na medida em que você mexe nesse equilíbrio, obviamente que isso aí vai ter algum reflexo, tá? Então, é assim, tem que ser um estudo muito bem feito, de tal maneira que efetivamente você consiga lidar com a situação ao compensar. Muitas vezes, se você mexe, você tem que fazer algum tipo de compensação. Então, tudo isso é uma questão de estudo técnico a ser feito, tá? Obviamente que tem impacto, tem. Não tem como dizer que não tem. Está tirando a areia do fundo do mar, né? Está tirando, você vai ter esse impacto. Então, assim, o que acontece é que você tem que ter um estudo de como você faz esse tipo de compensação. Sem isso, você não tem como. É assim, o Porto de Santos, a questão de alargar, ele é importante porque você tem toda a parte de manobra. Você tem, você não pode, é como uma estrada, né? Você não pode passar um carro de cada vez. Você tem que passar os dois sentidos. Com margem de segurança, você tem um movimento muito grande no canal do Porto de Santos. Então, assim, você tem que adequar. E para isso, você tem que ter um estudo sério de como é que você... Não adianta só você dizer assim, ah, mexe com o meio ambiente, então não vou fazer e acabou. Porque não é bem por aí. O que você tem que fazer é ver como é que você consegue lidar com isso e fazer de tal maneira que você não tenha ou minimize esses impactos, tá? Iniciativa privada é uma boa alternativa para que o estudo seja feito rápido, a alternativa seja implantada de maneira veloz. É assim, eu acho que em todos os aspectos, isso eu já falei em outros programas, toda a parceria público-privada, ela é a solução, tá? Por quê? Porque eu acho que o público tem que estar lá para regulamentar, para controlar, para nortear, exatamente, para planejar. Agora, na questão de execução propriamente dito e mesmo questão de verbas e tudo, a iniciativa privada, ela é beneficiária desse processo como um todo. Então, ela dá a participação dela e ela quer dar a participação dela. Por quê? Porque ela quer fazer acontecer. Então, eu acho que assim, toda e qualquer questão, como dragagem, etc., tem que ter a parceria público-privada nesse processo. Você disse no começo do programa da importância dos práticos estarem preparados para receber esses navios gigantes, maiores. E a própria praticagem já anunciou que os profissionais vão passar por cursos nos Estados Unidos, com uma média de 10 mil reais, cada curso, cada profissional. É uma exceção quando a gente pensa em qualificação dentro da mão de obra do Porto. Por que é tão difícil qualificar o Porto de Santos? Eu não estou falando dos profissionais que estão nos terminais, que muitas vezes vêm de fora, mas os profissionais que estão no Porto de Santos. Qual que é a grande dificuldade? É, na realidade, você tem que ter um programa de qualificação. E, na realidade, os práticos estão sendo treinados na França. Eles estão sendo enviados para a França, para serem treinados. Por quê? Porque lá eles têm, primeiro, eles têm um ambiente que praticamente simula todas as situações. Simulador. Sim. Não é nem simulador. Não? Não. Inclusive, existe a grande diferença. Lá eles são treinados em uma situação real, uma situação real, até numa lagoa, uma situação real onde simula todas as condições. O problema do simulador, que até acontece, é o seguinte. Aqui, você até tem o treinamento com os simuladores, mas é diferente de você estar no local e sentir a maré, sentir a força do vento. Que o simulador, ele tenta reproduzir isso, mas é diferente da situação real. O estresse da situação real. Então, assim, por quê? O prático, ele não só acompanha, mas nas situações de emergência, ele tem que ter uma atitude rápida. Sim. Exatamente. Para quê? A gente brinca, transformar um acidente num incidente. Ou, pelo menos, evitar. Então, para isso, você tem que estar muito bem preparado. Então, é assim, eles vão para esses centros, onde estão fisicamente, eles vão ser treinados, vão ser preparados, não só a questão das manobras do dia a dia, mas a questão das situações de risco, que ele tem que ter uma ação rápida. Sim. Então, assim, eu tenho partes estreitas de canal, onde eu tenho que manobrar, porque tem algum incidente, eu tenho que remanejar. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a manobra sem risco? Entendeu? Então, tudo isso tem que ser feito. O simulador, ele é parte, mas ele não é o todo. É a mesma coisa nos terminais. Hoje, a gente tem, por exemplo, o BTP tem um simulador, onde eles fazem todo o treinamento do pessoal. É o primeiro estágio, depois ele vai para a máquina executar e vai ser acompanhado. Mas, assim, o simulador chega próximo, mas ele não é o real. Não é o real. Existe uma diferença. E a qualificação é urgente, né? Se faz urgente dentro do Porto dos Santos. Se faz, porque os navios aumentam de tamanho e o pessoal tem que estar preparado. Foi aquilo que eu falei. Quanto maiores os navios, mais lentos são as reações e eles têm que saber exatamente como lidar e antecipar as manobras para que isso não aconteça nenhum incidente. Tem que estar preparado. Então, quanto maiores os navios, mais bem preparados eles têm que estar. Para isso, tem que se investir. Sem dúvida. E sem contar na corrida tecnológica, né? Que não para, tá? A tecnologia está avançando a passos largos dentro do Porto dos Santos. Sim. Não dá mais para a gente imaginar que a gente não tenha, junto com a atividade humana, a tecnologia como parceira. Também. E como diz a doutora, assim, cada vez mais a gente está investindo em vários segmentos, como segurança, etc. E essa questão é segurança também. Claro. É segurança da carga dos passageiros, de tudo. Então, é assim, e é a própria, é a garantia de opressionalização do Porto. Se porventura ocorre um acidente, de repente pode até interromper a navegação. Então, assim, tem que ter um, tem que ser muito criterioso, porque o impacto é muito grande. Sim. O impacto, o prejuízo e etc. Nós já vivemos o prejuízo de um Porto parado por algumas vezes, não por acidente, mas, por exemplo, por problema da dragagem, incêndio. E a gente sabe muito bem o que isso custou economicamente. E abrimos espaço para as notícias da região. Na verdade, para as notícias do futebol. O meia Carlos Alberto está de volta à portuguesa Santista. Revelado pelo Santos, o atleta de 22 anos assinou o contrato com o clube para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3. O bom filho, a casa torna. Campeão paulista da segunda divisão pela Briosa, em 2016, e integrante do elenco da A3 de 2017. O ex-camisa 8 volta promovido. A 10 que investiu por muito tempo foi o Ricardinho. Pode ter certeza que eu vou tentar fazer igual ou mais que ele fez. Já são 40 partidas defendendo a Briosa. Para essa temporada, o objetivo é claro. Queremos o acesso. Estamos trabalhando forte já, desde o mês passado. E agora é só ajustar algumas coisas para estrear bem. A portuguesa Santista estreia no Campeonato Paulista da Série A3 na próxima quarta-feira contra o Rio Preto. A partida será disputada às 4 horas no estádio do Canindé, em São Paulo. Isso porque a Briosa perdeu um mando de campo devido à confusão contra o Olímpia pelas quartas de final do campeonato do ano passado. O juiz marcou um pênalti duvidoso nos acréscimos para a equipe do interior. Um absurdo. Uma das aberrações que eu vi nesses últimos tempos dentro do futebol. Olha só. Olha o que ele pode proporcionar aqui. É uma coisa... Não é patriotada, não. Ele deixou o jogo correr até 51, 52, né? Mandou cobrar o pênalti oriundo de um escanteio que não aconteceu. Os próprios jogadores do Olímpia já tinham voltado para a cobrança do tiro de meta. Estrear no Canindé, longe de casa, é ruim? Ah, vou falar que é ruim, né? Mas ao mando de campo, infelizmente, perdemos aqui, né? Núrico Múrcia. Eu falo sempre para todo mundo quando vem ver o jogo. Aqui é o Caldeirão, apertadinho, pequeno. Mas tenho certeza que vontade e determinação lá também não vai faltar. Carlos Alberto é o décimo sexto reforço da portuguesa Santista para esta temporada. Boa sorte para a nossa briosa. E voltamos com as nossas convidadas. Hoje na Agenda do Porto, recebemos a delegada Marta Virgini, chefe da Delegacia de Atendimento ao Turista no Porto de Santos, e a consultora portuária Germani Robson. Você pode interagir com as nossas convidadas através do WhatsApp, que é o 13-988-779-496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Doutora Marta, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre a necessidade de qualificação dos práticos, necessidade de qualificação da mão de obra do porto, e quem está, todas as esferas que ali estão dentro do Caio Santista precisam passar por qualificação constante. Na Delegacia de Atendimento ao Turista, como isso é feito? Gostar de gente é essencial, né? Essencial, essencial. E eu tenho a sorte de ter uma equipe que realmente faz o impossível para atender o turista. Então, um RG, por exemplo. No Poupa Tempo, são cinco dias para agendar, e de cinco a dez dias para entregar. A gente consegue fazer o RG muitas vezes em minutos, em horas. Então, isso depende muito do empenho de cada um. Então, sim, a gente brinca que ali, padrão de atendimento, de ator, né? Então, a gente realmente tem um padrão de atendimento diferenciado, uma abnegação e vontade de realmente ajudar. Porque faz diferença, a gente não gosta de ver o turista embora chorando. E se a gente tem condição de ajudar, a gente corre e faz tudo. Em algumas situações, não tem como, como aquele turista que é de outro estado, mas se ele é de São Paulo, já tem uma primeira via do documento de São Paulo, então a gente se desdobra no meio para conseguir emitir a segunda via. E sim, a atualização tem que ser constante, de qualquer profissional. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. Realmente faz a diferença. No nosso caso, são assuntos policiais, no caso, policiais bilingües, né? A necessidade de falar outras línguas, porque vem muita gente de fora. Então, é bem importante. Na época da Copa, das Olimpíadas, nós fizemos um trabalho na Academia de Polícia. Os policiais passaram por essa reciclagem na Academia de Polícia justamente para aprender e entender e relembrar, muitas vezes, o que foi ensinado na época de Academia de Polícia, como atender nesses grandes eventos. Porque a delegacia também dá suporte a São Paulo, a Leitura de São Paulo, nesses grandes eventos. Então, o aprimoramento, o estudo, tem que ser constante sempre. Não só para a carreira policial, qualquer profissional. Germane, a CODESP, ela suspendeu, e isso virou notícia ontem à noite, o embarque de cargas vivas pelo CAIS Santista. Na sua opinião, foi uma decisão acertada e mais. Já havia previsão de novos embarques, contratos agendados. Como é que ficam esses contratos agora com a suspensão? Então, é assim, eu acho que, primeiro, essas análises têm que ocorrer antes. Porque, em termos de o terminal que investiu para fazer toda essa operação, ela deveria ter esse feedback antecipado. Até porque houve um primeiro embarque com 27 mil animais e houve a autorização. E que, teoricamente, teve autorização, teoricamente foi um sucesso, entre aspas, foi uma maneira... A gente até discutiu isso, acho que foi até no Bom Dia Baixada, com o Max, a gente discutiu essa questão. Porque, é assim, foi um caminho alternativo que a empresa conseguiu para poder ocupar o terminal que está ocioso. Então, assim, o pessoal está buscando outras formas e, depois disso, existem países que exigem que a carne, o animal, seja vivo. Que ele chegue vivo. Não adianta chegar, eles não... Questão cultural, né? Não consomem o industrializado. Então, não deixa de ser... É uma carga real. É uma carga real. E, obviamente, que esse terminal foi explorar esse... Nicho de mercado. Esse nicho de mercado. Até o Max falou assim, pô, isso aí é um contrassenso, porque, na realidade, a gente até não está investindo na nossa industrialização, o que dá maior valor agregado ao produto. O que, por um lado, está certo. Mas, por outro lado, de fato, existe esse nicho. Se não for o Brasil atender, qualquer outro país vai atender. O que eu acho que tem que ter é, assim, primeiro, tem que estar muito bem regulamentado sempre. Todos os problemas é a questão de regulamentação. E as condições têm que estar muito claras, porque o terminal investe, quer, 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 não. Ele investe numa infraestrutura para fazer a operação. Até para atender às exigências. Até para atender às exigências. Então, assim, o que acontece muito no Brasil é a questão... As regulamentações não são claras ou são antigas, estão obsoletas, tem que ser revisadas, o modelo tem que ser revisado. Então, assim, a gente... As decisões acontecem do dia para a noite. É a mesma coisa dos terminais, a questão dos arrendamentos. Ninguém quer investir, porque ninguém sabe, ninguém tem uma segurança jurídica que a gente fala. E é bem por aí. Então, assim, a gente vai fazer uma operação... Esse, realmente, você olha, houve uma operação de sucesso e agora houve um bloqueio. E como entender isso, né? Como entender isso? Por que que, então, foi... Foi autorizado um primeiro experimento. O primeiro experimento envolveu toda uma gama de profissionais para que o embarque pudesse ser feito seguindo as regras da vigilância, enfim, de tudo... Atendesse tudo. A tudo. Foi anunciado que haveriam outros embarques que já estavam previstos e agora há notícia da suspensão. Na tua opinião, há muito também da questão do fortalecimento das causas animais? Provavelmente sim, mas o que acontece é que eu acho que essas condições... Você tem o vigiágulo, etc., que deveria estar acompanhando e deveria estar norteando toda a operação. Para quê? Para que ela se desse de uma maneira segura para o animal, que não tivesse nenhum prejuízo ou nenhuma... É assim, então, por isso que eu falo da questão da regulamentação. Talvez o Brasil não tivesse preparado para efetivamente lidar com esse tipo de carga. Então, talvez tivesse que ter um preparo melhor, um planejamento. Talvez a coisa tenha sido feita, tipo, vamos fazer para ver no que dá. A toca de caixa. Muito embora a operação foi com sucesso no CAIS. Então, assim, tem que entender onde estão as falhas e corrigir essas falhas. Até concordo que o nosso porto é muito nobre demais, talvez, para esse tipo de carga. Porém, hoje, o porto, se ele está com movimento baixo e a empresa está buscando ocupar o seu espaço... Para não fechar as portas e não demitir funcionários. Eu acho que é uma alternativa, que foi o que eu falei naquele dia. É uma alternativa, é. O que tem que ser visto é o seguinte, como é que eu consigo operacionalizar isso sem maiores prejuízos? Nem para os animais, nem para toda a infraestrutura, né? E que seja feito com segurança. Agora, o pior dos mundos é você investir para fazer a operação. Você faz uma operação que é considerada uma operação que não teve nenhum problema colateral e, de repente, vem... Está suspendo. E eu acredito que a empresa, se já tinha anunciado outros embarques, muito provavelmente os contratos já haviam sido fechados. E agora o prejuízo é de quem paga essa conta. De como administrar esse processo todo. E isso, na realidade, pode acabar revertendo como um grande prejuízo. O que seria um grande negócio, mas, enfim, um negócio alternativo acaba se tornando uma enorme dor de cabeça. Falando um pouquinho também sobre prejuízos, o aumento do ISS foi consolidado. Está consolidado e começa a ser cobrado aí a partir de abril. E, na sua opinião, aqueles reflexos que nós falamos no ano passado, aquelas possibilidades, elas hoje são mais reais? Com certeza, com certeza. Quanto mais custo você colocar, menos competitivo você fica e maior o pessoal vai buscar os caminhos mais baratos. Então, ele vai buscar uma logística melhor. Então, assim, se você começa a ter uma logística muito cara, você revê essa tua logística e vai procurar outros canais. Então, assim, eu acho que isso é meio que dar um tiro no pé, né? Então, assim, o pessoal busca resolver um problema da prefeitura. Então, o cobertor puxa de um lado e fica do outro. Então, eu acho que tem que ter consciência. Nós não estávamos num momento propício para isso. Com certeza não. Com certeza não. Então, eu acho que veio num momento, eu acho que veio num momento errado, que a gente está tentando fazer uma retomada, uma retomada do crescimento da economia. E vem num momento onde, quanto maior a carga tributária, piora a situação. Então, assim, e faz com que o pessoal comece a buscar outras alternativas. Sem dúvida. Se o Porto de Santos começa a ser muito caro, eu vou buscar outro. Ou outro Porto, ou você deixa de fazer investimentos que já estavam previstos para o Caio Santista. Também. Então, eu acho que, assim, para mim não se justificou. Não tinha justificativa. Não tem. E esse dinheiro todo? E esse dinheiro todo? A gente só espera que haja realmente uma fiscalização, haja realmente um entendimento para a gente saber, de fato, se esse dinheiro que vai vir resultado do ISS vai ser aplicado, de fato, naquilo que foi dito e prometido, inclusive, para a Câmara dos Vereadores, que em Santos votou com unanimidade e no Guarujá com apenas um grupo muito pequeno de vereadores contra. Doutora Marta, no primeiro bloco a senhora disse que Polícia Federal e DEATUR trabalham mais ou menos no mesmo, é o mesmo espaço, né? Mas os crimes que são investigados são diferentes. Na verdade, por serem diferentes, vocês acabam se complementando. É uma parceria, né? Sim, com certeza. E a gente tem mesmo a Polícia Federal como parceira a todo momento. Então, o doutor Baida, até então, é do chefe, delegado-chefe, responsável pela região, né? Da Polícia Federal aqui, da nossa região. Doutor Marcelo João, com relação à imigração, nós somos bem próximos. O trabalho é bem próximo. Doutor Ciro, né? Do delegado, do NEPOM. Então, a delegacia da Polícia Federal no Porto de Santos. Então, sim. Porque tinha-se a ideia de que o crime que acontece na margem primária é de responsabilidade da Polícia Federal. Não, não necessariamente. Porque se a União não tiver interesse naquele fato, se de repente for uma lesão corporal entre dois estivadores, não é Polícia Federal. Uma briga. Não é Polícia Federal só porque eles estavam na margem primária. Vem para a Polícia Civil porque a esfera é estadual. Então, mas em alguns casos já dá dúvida, né? Nós temos dúvidas. Então, essa proximidade facilita esse diálogo. Não tem por que ficar chutando, né? Não, a gente pega o telefone mesmo, o colega, olha assim, o que você entende, o que eu entendo, e a gente chega a um consenso. Então, isso é muito bom, muito produtivo para a segurança pública no Porto de Santos. De uma maneira geral, né? De uma maneira geral. Então, são de fato instituições irmãs, né? Irmãs. Com irmãs. Com certeza. Gemani, uso de drones, falando em segurança, né? Já se levantou a possibilidade do uso de drones para monitoramento do CAI Santista. Agora, a ideia é para o acompanhamento de navios. Você acha que é viável? Eu acho. Eu acho. É uma tecnologia que está aí. Obviamente, é a mesma questão. Tem que ser muito bem planejado, estudado, até para que esses drones não causem nenhum acidente, né? Então, a gente tem que utilizar eles com... São espaços aéreos, né? Exatamente. Então, tem que ter toda uma regulamentação, tem que ter toda uma estruturação para poder fazer. Eu acho que sim, é uma tecnologia nova, muito válida, muito válida, e ela pode trazer excelentes retornos, né? Excelentes benefícios. Então, tem que ser utilizado, tem que ser investido nessa questão do uso de drones. Eles estão aí, é uma realidade, e cada vez mais a gente vai até brincar. Aqui a gente está falando de imagem, né? Sim. Mas em Dubai, eles têm os drones maiores que estão começando a ser testados como táxi, né? Uau. Como táxi. Então, o passageiro vai e entra, não tem piloto. Não tem piloto e ele vai. Bota o endereço. Não, você já imaginou? Quer dizer, isso é muito futurista. É muito futurista. É muito futurista. É o Jetsons, né? É o Jetsons, olha. É o Jetsons. É o Jetsons. E o pera é que assim, toda essa... Está se concretizando, né? A tecnologia está sendo investida para isso. Então, eu acho que é uma realidade. Eu puxei para o extremo, né? Na questão do táxi, que está sendo testado, é uma realidade. Mas já está sendo testado, né? Então, é para dizer o seguinte, é uma tecnologia que está aí, que para nós, a primeira momento, né? É surpreendente, porque tudo surpreende. Toda essa nova tecnologia, ela surpreende. E que, na realidade, está se tornando muito real. E ela está aí para ser utilizada, né? Na questão da segurança, também pode ser uma boa alternativa, né? Sim, em alguns momentos, sim, com certeza. Você deixa de que o ser humano atue para que a vigilância seja feita pela máquina. Especialmente, por exemplo, quando a gente tem, se a gente for pensar no CONCAS, no fluxo de passageiros, esse monitoramento pode ajudar. Pode, pode, é fato. É que todo o fluxo, ele acontece dentro do terminal. Dentro do Cais, que não pode ter, claro, óbvio. E nós temos lá um circuito interno de imagens muito bom. Nós utilizamos ele em diversos momentos. Qualquer suspeita, qualquer coisa, a gente utiliza esse sistema do terminal. Mas fora, talvez num futuro, né? Onde se amplia, é sempre uma boa ideia, com certeza. As apresentações da encenação da Fundação da Vila de São Vicente começam no próximo dia 19. Atores da comunidade, que são a grande maioria do elenco, capricham nos ensaios para encantar o público na Praia do Gonzaguinha. Faltando pouco mais de uma semana para a estreia, o clima é de frio na barriga. Carmen vai interpretar uma das cortesãs da corte portuguesa. É a primeira vez que ela participa da encenação na Fundação da Vila de São Vicente. Cinco mil pessoas que a gente vai se apresentar. Dá aquele friozinho na barriga ainda mais, que é a primeira vez. Ao contrário de Carmen, podemos dizer que Rodrigo é um veterano quando o assunto é encenação. Em 24 anos, já foi soldado, corsário e conde. Desta vez, vai interpretar dois personagens. Mas não pense que com a experiência, o nervosismo vai embora. Todos os dias de apresentação, não só na estreia, mas todos os dias de apresentação ainda dá aquele frio. Eu acho que todo ator pensa isso, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí, quando a gente entra, quando acaba o espetáculo, quando a gente escuta o aplauso da plateia, aí a gente entende o que a gente está fazendo aqui. Carmen e Rodrigo fazem parte de um elenco de 700 pessoas que vão atuar no maior espetáculo teatral de areia de praia do mundo. Os ensaios acontecem todos os dias desde dezembro, no Ginásio do Gepom, em São Vicente. O tema desse ano é os bons frutos da terra e santo de casa faz milagre. Esse ano, o eixo principal, além da fundação, é a existência, a canonização de André de Soveral, que esse ano foi canonizado como santo, que foi uma criança, um missionário que nasceu aqui, em 1572, e foi morto lá em Cunhaú, no Rio Grande do Norte, setenta e poucos anos depois. E aí, ele é um fruto da cidade. Aí nós resolvemos traçar o tema como os bons frutos da cidade, ou os frutos que a cidade gerou. Uma das novidades desta edição é que algumas cenas do espetáculo vão ser contadas na forma de fábula. Mas o que todo mundo quer saber é quem serão os protagonistas deste ano. Segredo guardado há sete chaves pela organização. Enquanto os nomes não vazam, a comunidade especula e arrisca até alguns palpites. Eu acho que o Martinho Afonso vai ser o Marcos Pronta. Mas eu gostaria que fosse o Rodrigo Lombardi. E para a Índia Bartira? A minha querida Marissal Dias, a única. Você acha que pode ser ela? Eu acredito que ela seja ela esse ano de novo. Ele vai tirar ela, tem jeito. A encenação será realizada na Praia do Gonzaguinha entre os dias 19 e 25. Os ingressos já estão sendo vendidos em quatro pontos da cidade. Custam de dois até cinco reais, com a renda destinada ao Fundo Social de Solidariedade. Um convite para toda a população de São Vicente, da Baixada Santista, do nosso estado, participar da 36ª Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, de 19 a 25 de janeiro. Um grande espetáculo que vai emocionar todos os presentes. E vai mesmo, eu vou estar lá. Os endereços dos postos de venda dos ingressos você encontra no Santa Portal. E voltamos com as nossas convidadas, participam do Agenda do Porto de hoje, a delegada Marta Virgine, chefe da Delegacia de Atendimento ao Turista no Porto de Santos e a consultora portuária Germani Robson. Ainda dá tempo de você interagir com as nossas convidadas pelo telefone 13, que é o nosso WhatsApp, 98877-9496, ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo. Germania Codesp aguarda a conclusão da versão final do Plano Mestre do Porto de Santos. O que esse documento representa para o Caio Santista? Todo o planejamento da operação no Porto de Santos. Então, é assim, é importante porque tem que orientar toda a parte de operacionalização do Porto, propriamente dito. Como a gente falou, as cargas vêm mudando, os navios vêm mudando, a estrutura vem mudando, então tem que ter toda uma, tem que ter uma organização para a operacionalização do Porto, até para não haver conflitos entre interesses. Então, é assim, esse planejamento, ele vem exatamente para isso. É um planejamento, pelo que eu andei estudando, para os próximos 50 anos, é isso? Sim, sim. Quando a gente pensa em planejamento no Brasil, a gente gostaria que ele funcionasse do jeito que é a descrição. E a gente pensa nos próximos 50 anos e vê o tanto que o Caio Santista ainda precisa evoluir. Essa versão final, na sua opinião, vai trazer algo novo, além daquilo que a gente já sabe que precisa ser feito, já sabe o que precisa ser planejado? É, na realidade é assim, ele vem para tentar orientar a execução propriamente dito. Então, assim, a gente já sabe o que precisa, a gente já está calejado, o pessoal é assim, de uma maneira geral, a gente já sabe onde estão as nossas necessidades, dificuldades, o que tem que ser melhorado. Então, assim, o que vem, o que a gente precisa é que ele seja mantido continuamente, porque nenhum plano, ele é estático, é o que a gente sempre discute. A continuidade que é o grande desafio, né? Então, assim, todo mundo acha que fez um plano, fechou e tem que executar aquilo lá, por exemplo, nos 50, 25, 50 anos, que seja o prazo. O problema é que, assim, a realidade, ela vai mudando ao longo do tempo. Claro, claro. Então, a maior preocupação qual é? Não é fazer um plano, é efetivamente dar manutenção do plano. Sim, sim. E fazer com que ele efetivamente traga os resultados propostos, né? Então, os resultados, eles têm que estar muito claros e a gente tem que efetivamente dar manutenção a esses planos. Então, o grande desafio seria esse. Seria não só você garantir a execução dele, como você garantir a manutenção dele para que ele seja um plano que esteja ativo, entendeu? E viável, né? E viável permanentemente. Aí a gente volta no que a gente falou no primeiro bloco, a parceria com a iniciativa privada vem com tudo, né? Vem com tudo. E depois disso que acontece, é assim, o governo, ele tem que estar presente, porque é ele que normatiza, ele que regulamenta, regulamenta, estabelece os limites, os critérios e que fiscaliza. A questão da iniciativa privada, ela está lá como um agente participador, porque ela é beneficiária, ela tem o recurso, que muitas vezes o governo não tem, ela tem o interesse e ela tem uma agilidade maior, ela tem um poder de decisão mais rápido, principalmente na execução. Então, a iniciativa... Muito menos burocracia, né? Muito menos burocracia. Então, é assim, a iniciativa privada, ela tem que estar porque ela consegue, de fato, pegar um sonho e transformar numa realidade. O que muitas vezes é a questão do governo, esse sonho, ele se prolonga, se prolonga, se prolonga, e ele não se torna real, e se torna obsoleto. É, não, se a gente for parar para pensar que se a iniciativa privada não vier com força no Masterplan, a gente vai viver 50 anos sem avançar quase nada. Não, e assim, tem que ter, todo esse processo tem que ter, a iniciativa privada tem que estar presente para poder, porque, é assim, existe o interesse, a iniciativa privada faz acontecer porque existe o retorno financeiro. Claro. O retorno financeiro faz com que exista o interesse de que a coisa aconteça. literalmente é isso. A questão, o público, infelizmente, existe muito interesse político. Politicagem. Político envolvido, o que não deveria ocorrer. Mas existe, e é a realidade, é a realidade em qualquer país, não é Brasil, em qualquer país existe. Então, o que acontece? Existem muitos interesses por trás das decisões governamentais. E, na medida em que a iniciativa privada está junto nesse processo, existe uma balança de equilíbrio nesses interesses. Então, assim, tem que ter para que a gente consiga ter uma efetivação. Lembrando que, Porto de Santos, se ele não tiver uma ação rápida, a tendência é ele morrer e um outro Porto vai despontar. Então, a gente vê Porto de Vitória, que é pequenininho, mas ele está se estruturando melhor. Se estruturando. Então, assim, a gente tem... Hoje já tem alternativas. Tem alternativas. Hoje já tem alternativas. Tem alternativas. Tem alternativas e bem viáveis com relação a calado, com relação a dragagem. E o Porto de Santos morrer não significa apenas o Porto morrer. É um impacto gigantesco na balança comercial e é um impacto gigantesco na Baixada Santista. É o economia local. Isso com certeza. E, assim, quer queira, quer não. De fato, o Santos está muito próximo do polo produtor. Então, assim, na medida em que você desloca esse Porto, você vai ter... vai estar deslocando, vai estar, provavelmente, acrescentando, talvez, novos custos, né? Sim. Para poder fazer esse deslocamento em termos de indústria. Mas, por outro lado, você vai estar compensando com aquela infraestrutura que o Porto de Santos não oferece. Doutora Marta, a gente tem dois minutos apenas, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta para a senhora. A Deatur, ela participa das Sesportos. Sim. De que maneira? A Sesportos é a Comissão Estadual de Segurança Pública Portuária. Então, nós temos a Comissão Nacional e cada Estado dividiu. Então, depois do 11 de setembro, então, houve uma regulamentação, né? Necessária, justamente, para ter esse trânsito entre embarcações. Então, é um Código Internacional e SPS Code, né? Esse Código Internacional de Segurança de Instalações Portuárias e dos Portos. E a Sesportos tem essa função de fiscalizar a segurança no Porto Público e nas instalações portuárias privadas. Então, são todos os órgãos de segurança pública. Então, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Portuária, ANTAC como convidada e super participativa, Receita Federal. Então, essa comissão se reúne várias vezes ao mês. É um trabalho, realmente, que exige bastante da gente, mas muito satisfatório, porque a gente consegue, de fato, perceber alguns buracos na segurança e exigir o ajuste, como também consegue perceber alguns terminais excelentes, de acordo com o padrão internacional. e além do que, a comissão muito próxima faz com que o resultado venha muito rápido. Então, nós já estamos juntos há uns três, quatro anos. Isso faz com que o resultado final tenha uma repercussão, uma solução muito mais rápida. uma mensagem de WhatsApp, a gente instantaneamente já resolve muita coisa. Então, é muito válida a participação nessa comissão. A CESPORTOS é a prova viva de que funciona quando a gente tem no mesmo órgão pessoas competentes dentro, gerindo as suas funções. É, eu tenho muito orgulho mesmo de participar e falo com tranquilidade, que realmente a comissão hoje, desses últimos anos, realmente são pessoas que estão lá porque gostam do que fazem, vocacionadas e que fazem de tudo. A gente trabalha muito mais, a gente não é remunerado pela atividade e trabalha muito em hora extra, justamente para tentar minimizar os efeitos de algum problema no aspecto de segurança. É, e na realidade é uma exigência internacional, né? Sim. Então, é assim, tem que ter um, além disso, tem que ter um monitoramento contínuo. Sem dúvida nenhuma. Nosso tempo acabou, aliás, eu já estou até estourado, o pessoal já está falando ali no meu ouvido. Doutora Marta, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, pelas informações importantes e turistas, por favor, levem o passaporte ou o RG. Combinado? É fato, é fato. É sempre um prazer. Conte sempre comigo e que tenhamos todos um dia muito produtivo. Muito obrigada. Geimane, mais uma vez, obrigado pela aula. Eu sempre aprendo muito com as tuas colocações, com as tuas informações e eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento do público que nos assiste. Muito obrigada. Obrigada, Nathalie. A gente está sempre disponível. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando Santa Portal. Eu volto na segunda-feira às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.